E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Pig, professor de Física, e estou aqui para comentar com vocês sobre questões do Enem. O Enem, no último ano, teve questões pesadas de Física, Ciências da Natureza, e questões complicadas. Então, de toda Física, eu fiz um geral dividido por áreas, tentando ver o que caiu mais no último e a chance de que aconteça e apareça novamente na próxima prova. Vamos lá, então? Dentro da área de mecânica, uma questão abordou o conceito de velocidade média, ΔS por ΔT. Porém, muita gente cai na pegadinha de que ΔS não é distância percorrida, é o deslocamento, é a diferença de posições pelo tempo. Outra coisa interessante é lembrar das unidades, converter unidades. Distância no sistema internacional tem que ser em metros e o tempo em segundo. Então, para fazer essa conversão, quilômetro por hora, metro por segundo, a gente divide por 3,6, no contrário, multiplica por 3,6. Isso aqui te dá a velocidade média. Caso o movimento seja uniformemente variado, ou seja, tenha aceleração, a gente já usa as equações do move. O vovô ativo, vem você e mais duas amigas e o famoso sorvetão. Sai, só volta amanhã às 2 da tarde. Se por acaso você tiver uma equação de posição e precisar chegar na equação de velocidade ou aceleração de uma forma mais rápida, mais fácil do que comparação, é a regra do tombo. Fazer uma derivada em função do tempo. Lembrando dessa sequência aqui, posição vira velocidade e velocidade, aceleração. Tudo em função do tempo. Ok? Vamos lá. Dentro da área de dinâmica, ainda na mecânica, isso aqui são itens indispensáveis. Primeira lei, princípio de inércia, tendência dos corpos em manter a sua velocidade, o uso de cinto de segurança. O princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, força resultante, é massa vezes aceleração. Isso aqui cai bastante. E o princípio de ação e reação. Tem bastante aplicação prática. Dentro do movimento circular e uniforme, um fator importante é a força centrípeta, aquela força que aponta para o centro e é dado pelo produto de massa, pelo quadrado da velocidade e dividido pelo raio. Só que essa força centrípeta pode assumir outras formas. Pode ser a normal, peso, depende do problema lá. Ok? Dentro da área diestática, é importante lembrar o conceito, a condição básica de equilíbrio dos corpos, que é a resultante de forças zero. Isso te dá equilíbrio para ponto material. Se for corpo extenso, a gente adiciona o fator momento resultante igual a zero. Ainda dentro da dinâmica, isso aqui caiu bastante na última prova do Enem, é o conceito de energia mecânica. A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial. A energia cinética é aquela que está relacionada com a velocidade do corpo, dependente de velocidade. Potencial é a de posição, podendo ser MGH, quando essa posição é uma posição vertical, altura, ou KX² sobre 2. Essa forma de energia é usada quando está armazenada em uma deformação produzida, em uma mola, em uma borracha, coisa do tipo. Outro conceito muito importante, cobrado, sempre aparece no Enem, trabalho. Trabalho é a medida da energia que foi transferida, passada de um corpo para outro, por intermédio pela ação de uma força. Então, quem realiza o trabalho é força desde que não seja perpendicular, porque cosseno de 90 vale zero, vai anular o trabalho, ou seja, a força centrípeta não vai realizar trabalho. E aqui temos dentro dos vários teoremas, um que é muito importante, que é o teorema da força resultante. Teorema de todas as forças que atuam num corpo, isso vai dar, o trabalho de todas essas forças vai dar a variação da energia cinética, final menos inicial. Dentro da área da física térmica, nós temos lá termometria, é bom lembrar as equações de transformação entre as unidades, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dilatometria, e aqui dentro da calorimetria, as equações para variação de temperatura e mudança de estado físico. Isso também aparece com frequência. Dentro do estudo dos gases, vale a pena dar uma relembrada na equação geral dos gases, piviti, povotó, e o quital, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, quital lembrar dessa fórmula aqui, sabendo que quando a transformação for isométrica, mesmo volume, trabalho é nulo, zero, porque depende da variação de volume. Isotérmica, temperatura constante, para a mesma temperatura, o ΔU é zero, a variação de energia interna é nula, não vai variar a energia interna. E se a transformação for adiabática, isolado, não tem trocas de calor, quantidade de calor igual a zero. Venha quadro, olha só, o que mais que caiu lá dentro da área de elétrica? O que apareceu nesse último? Resultores, primeira lei de Ohm, DDP é igual a resistência, vezes a corrente elétrica, URI, isso aqui apareceu uma questãozinha lá no último, então, importante. Potência elétrica, PIL, lembrando que nós podemos associar as duas equações, jogar uma dentro da outra, fica a dica. Energia elétrica, isso aqui é outra coisa que cai bastante, por quê? Porque está presente no nosso dia a dia, a energia entre as consumidas dentro de uma residência é o produto da potência pelo tempo de funcionamento de todos os equipamentos. Vale também dar uma relembrada lá no conceito de gerador, que ele não gera energia, ele transforma a energia não elétrica em elétrica. A parte de ondulatória, interessante saber quais são os elementos principais, o comprimento de onda, lambda e a equação fundamental, V igual lambda F, ok? Isso é importante. A parte de ótica, basicamente os dois conceitos, os dois fenômenos mais importantes, reflexão e refração, a diferença, só para lembrar isso aqui, a reflexão bate e volta, volta para o mesmo meio de propagação e a refração bate e atravessa, mudança no meio de propagação, por exemplo, do ar para a água, para o vidro, tá? Dentro da refração, muito importante a lei de Snell, N1 seno I igual a N2 seno R, sendo I ângulo de incidência e R de refração, onde N, o índice de refração é a razão entre as velocidades da luz no vácuo, 3 vezes 10⁸ metros por segundo e a velocidade da luz naquele determinado meio material. Dentro do magnetismo, dica importante, todo ímã tem seu polo norte-sul, não é positivo e negativo, isso é uma pegadinha que costuma aparecer, tá? Norte-sul e a parte da indução de farda e também importante, ok? Essas são algumas dicas, coisinhas para vocês, ok? Espero ter ajudado, boa prova, sucesso e manda ver. Falou! Falou!